Fala pessoal, aqui é o Bruno da Escola de Sites e no vídeo aqui de hoje eu vou te ensinar como que você faz a ativação e a instalação do certificado SSL no seu site utilizando o servidor da SiteGround, que é um servidor que a gente recomenda bastante. Vou entrar aqui em siteground.com ou no nosso link da Escola de Sites, a escoladesites.com.br barra SiteGround e aí você vai ser redirecionado para uma página tipo essa daqui. Inclusive, é uma observação, eles também tem aqui o certificado de SSL deles e tem o cadeadozinho aqui no domínio usando o Chrome. Beleza, uma vez que você esteja aqui, e aí estou considerando que você já contratou o plano que a gente recomendou em outros tutoriais, você vai precisar vir aqui em login e entrar no seu painel de cliente da SiteGround. Vou entrar aqui no meu usuário com e-mail e senha e aí a gente vai entrar aqui no nosso painel. Se você também não sabe como que mexe nesse painel aqui, o que você consegue ou não fazer por aqui, dá uma olhadinha que tem um vídeo completinho mostrando todas as funcionalidades aqui da SiteGround. Em seguida, a gente vai vir aqui nesse menu superior e vai vir aqui em Websites. Prontinho, a gente tem aqui um domínio instalado, Sites Lucrativos, e aí a gente pode clicar aqui em Site Tools, ou seja, ferramentas desse nosso site daqui. E aí a gente vai vir aqui em Segurança e SSL Manager, ou seja, Gerenciador de SSL. Muito fácil, a gente vai selecionar o domínio que a gente quer, nesse caso aqui, nesse servidor, só tenho esse. E aí, em SSL, a gente vai escolher aqui esse Let's Encrypt e clicar aqui em Get. Prontinho, ele vai carregar bem rapidinho e ele vai aparecer essa nossa mensagem aqui de concluído com sucesso. Então ele está usando esse Let's Encrypt Authority Xtree e ele está com o status de Ativado e mostra aqui a data de quando que ele vai expirar. Ele coloca aqui também uma pequena observação que é crucial para você ter segurança no seu site. Fala aqui dos benefícios do SSL, que nem eu já comentei. E prontinho, ele está ativo de uma maneira muito fácil. Algumas ações que a gente pode tomar, clicando aqui nesses três pontinhos, é ver o nosso certificado, forçar o HTTPS, que nem eu mostrei lá na HostGator, a gente pode clicar nessa opção, ou se você quiser renová-lo ou deletá-lo, você pode fazer isso aqui também. Ele tem algumas outras opções aqui, como você pode ter percebido, mas essa primeira aqui é suficiente e a versão que está inclusa no seu servidor. Prontinho, a gente pode forçar se a gente quiser esse HTTPS, mas vamos lá, vamos ver as modificações que a gente precisa fazer no nosso site lá no WordPress. Então vamos voltar para o nosso painel do WordPress e o que a gente vai precisar fazer é vir aqui em plugins e adicionar novo. A gente vai baixar um pluginzinho chamado HTTPS e a gente vai instalar esse aqui, Really Simple SSL. Então se você pesquisar por HTTPS ou Really Simple SSL, eu acho que se você botar SSL aqui também, você vai achar esse pluginzinho. Basta você clicar em instalar agora, ele vai instalar, pode clicar em ativar também. E aí ele vai aparecer esse nosso pop-up aqui, a gente pode clicar aqui em vá em frente, ativar SSL. Quando ele faz isso, ele vai deslogar aqui do nosso painel do WordPress e a gente vai precisar logar novamente com o nosso usuário e senha. Uma vez que a gente faça o login de novo, prontinho, a camada SSL está ativa no seu site. E aí tem mais uma pequena observação. Quando a gente usa o Elementor, se você começou a construir o seu site sem o HTTPS, é possível que as imagens que você carregou e alguns elementos CSS que o Elementor criou para você estejam com o HTTP ainda. Como que a gente faz para mudar isso, é bem simples. A gente vai vir aqui em Elementor e vir aqui em Ferramentas. E aí a gente vai precisar vir nessa opção aqui de substituir o URL. Você vai colocar aqui a URL antiga do seu site com o HTTP. Então no meu caso aqui seria HTTP 2.++ E aí aqui o meu domínio. E aí você vai substituir pela versão com HTTPS. É só essa pequena modificação que você tem que fazer, que ele vai fazer com que todos os arquivos que estão linkados ao Elementor fiquem com a URL de HTTPS. E aí, se tiver tudo instalado certinho, todos eles vão estar utilizando o SSL. Uma vez que você clica ali em substituir URL, ele vai aparecer esse pop-up, 20 linhas afetadas, beleza, só clicar em OK. E aí, vamos abrir aqui o nosso site para ver se funcionou. Prontinho, ele carregou aqui, inclusive esse é o layout que eu ensino num dos nossos tutoriais. E a gente pode ver que ele está aqui com o certificado SSL instalado, funcionando certinho aqui, sem nenhum problema, no nosso site. E aí, é só você repetir esse passo a passo para o site que você estiver criando, ou para o site do seu cliente, ou para o do seu projeto. E aí, garantir que você tenha esse nível a mais de segurança para você e para os seus clientes. E é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aí nos comentários o que você achou, se ele te ajudou de alguma forma. Não se esquece de deixar o seu like, se inscreve em nosso canal para não perder os próximos vídeos. clica lá no sininho para ser notificado. E é isso aí, eu sou o Bruno da Escola de Sites e eu te vejo no próximo vídeo.